Eu vou organizar essa bagaça enquanto o pessoal vai chegando aqui. Porque eu tenho que refazer a batalha, né? Por razões de um jogo me odeia. Eu vou fazer isso. O que é isso? Eu tinha deixado, se eu não me engano, um guerreiro de jade de cada portão, um monte de arqueiro aqui em cima, e Matheus, aí os quatro camponeses para dar apoio, e aqui eu tinha deixado os dois com você, um com vocês, os caras deixam aqui para ficar jogando magia, e aí cadê, boa noite? Aí eu tinha deixado umas milícias para ativar esse portão, né, portão, a muralha, aqui também, um dragão celestial na porta, provavelmente eles vão querer quebrar, E aqui eu tinha pouquinho, as camponeses para ativar a torre, E aí, Nico, gente, hoje eu vou fazer aquela live da Kanoa desligada, porque eu tô super doente, tá, então, vou poupar vocês da visão do inferno, Dá para perceber pela minha voz que eu tô muito bem, né, mas, vamos tentar fazer, velho. Cara, eu tô doente, velho, só isso, tô muito gripado. Tô brigado pelos beats, velho, mas infelizmente os beats não me curarão, só o tempo, só o tempo me curará. Cara, aqui em São Paulo, a gente tá no inverno, e um dia faz 16 graus, e hoje fez 34, então, não tem sistema imunológico que eu aguente, velho. Cara, dengoso, felizmente não, é porque, se eu pegar a dengue de novo, aí acho que é a da morte, né, porque eu já peguei dengue duas vezes. Então, vamos evitar. Bom, vamos lá, espero que a batalha demou igual da outra vez, porque, sinceramente, não foi fácil. Vai melhorar rapidinho, confia no pai, Kaká, e eu vou sair pequeno até tarde aqui, que acabou a live, vai. Valeu pelos beats aí, Montes Canos. Vamos lá, né, velho, espero que o jogo não crash dessa vez de novo, porque eu quero fazer essa batalha, né, mas eu tenho que deixar eu fazer. Não, 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 não. Com prêmio infinito! Marchando como um! Primeiro entre muitos! Apenas! General Celestial! Desenvolvimento! Um prêmio de guerreiros! Vida e fogo! Isso parece ser um... Campeão, garoto! Vem! Trabalhando harmonia! O que é o mago? Apenas o seu poder de Cathy! Apenas o seu poder de reivindicar! Apenas o seu poder de Cathy! O poder de Zunyang! Grande General! A vontade dos Dragões! Apenas o Dragão! Apenas o seu poder de Zunyang! Para submissar seu poder! Apenas o seu poder de Zunyang! Apenas o seu poder! Apenas o seu poder! Apenas a harmonia! Com alegria! Apenas o seu poder! Apenas o poder de Trojan! Apenas o poder! 好quíssim! Apenas o poder de um! Apenas o poder! O poder de Tornal! Passe-se na patrulha! Eles já começam a brigar, porque infelizmente esse cara é burro, não consegue atacar as tropas que eles não estão vendo. Ataque em unicônia! Ataque em unicônia! Ataque em unicônia! Reposiciona-se! Bacamarchi em cima da frente, saranãão de ferro embaixo. Ataque em unicônia! Ataque em unicônia! Ataque! Atenção! A gente pergunta um pouco desse rapaz aí que é embaçado. Aqui não temos como chutar as escadas, como eu tinha falado outra vez. A gente luta na frente delas. Defendentes de Catherine! Azia, vamos lá! Eu vou! Marcha em ordem, Rex. Vão. Vão. Aqui já era, mas aqui precisa de uma ajudinha. Minha força para a Cathay! Os BG estão caindo! Os BG estão caindo! Os BG estão caindo! Os BG estão caindo! Nunca falaram! Nunca falaram! O BG! O BG! O Mardis também! O BG! Vamos tentar derrubar esse rapaz! Nunca falaram! O BG! O BG! Estão dentro da cidade já correram de vez, só tem um cara aqui. Tem que pegar isso, mas a gente vai pegar os pontos da cidade. Perceba a informação! Senyang nos envolve! Um! Eu sou a rei de maus! Nem conquistado! O um e tem a rei de maus! Mas eu sou rei de maus! Eu sou rei de maus! Nunca se conquistar! O arreira aparece! Eu sou rei de maus! Eu sou o rei de maus! Comido de maus! Apenas o café! Apenas o que eu fiz! Ordem-se! Naturalmente, imediatamente! Apenas as pessoas! Primeiro entre muitos! Abraça os dragões! Abraça os dragões! Espere! Corre em ordem! Abraça os dragões! Corre em ordem! Corre em ordem! Corre em ordem! Corre em ordem! Reforma, Salters! Nós iremos! Corre em ordem! Corre em ordem! Corre em ordem! O Celestial! Ele caiu! Não é possível! Tem que ter de vida! Doze! Um tiro! Caramba! Grande General! Rafaela, boa noite! Ordem! Calma! Cabral! Acrescente! Trיפing Homido! Sem hesitation! Não, 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 não... Corre em ordem! Corre em ordem! Como um! Coriores! O imperador explica! Poder e abanus! Nós abençamos os inimigos! Pessoas presenciais! Um! Para o imperador! Ele ameaça o juiz! Não, não há nenhum. O imperador explica! Um! Muitos espiritos! Os riqueza os inimigos! Um! Comandante! J-Warriors Eu já dizjo também, mas tem que perseguir J-Warriors 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 Bom! Agora, não beijos! Pra mim tanto faz Mas dessa vez deu pra fazer a batalha Felizmente Eu até pensei, eu fui olhar a última live que eu joguei, falar a live de ontem Mas ontem não tem live Até eu olhei a live de ontem e falei Meu, acabei de falar que eu ia falar a live de ontem e falei a live de ontem Eu olhei a última live que eu joguei essa aqui Mano, será que tava muito perto da Batalha com a Bax? Eu só resolvi o automático e foda-se, eu ia perder nada mesmo Mas aí eu vi que faltava um pouquinho ainda De reforço pra chegar Eu falei, ah, vou jogar de novo Fez nem costa com a vestida Vale lembrar que quando o cara tá correndo No bônus de vestida Ele é dobrado Mas fez nem cócegas nos anões A propósito, desculpa aí pelo horário do vídeo Da... Da mãe os tanker Mas é que o embargo eu realmente caia às 6 da manhã Foi até conferido Então... Tive que postar às 6 da manhã Qual a facção que você recomenda pra começo de jogo? Quais que você tem aí pra jogar? Eu recomendo sempre pros lagartos, anões Caos Caos tá bem de boa de jogar agora também Guerreiros do Caos Norska não, definitivamente não Não caia nessa 5.800 malandrinhos Muito bom Tá, vamos pegar a reposição aqui Deu pra matar uma galerinha Não tanto quanto eu gostaria, mas tá bom Will of Iron Glória gliste de seu braço Incursão demoníaca Incursão demoníaca Isso não tinha aparecido ainda Uma fenda rompe a realidade e espere demônios hábitos por almas mortais De imediato eles farem de uma caravana e iniciam a caçada A única saída é sacrificar alguns defensores e torcer para que eles detenham os demônios Enquanto a nossa comitiva foge Se quiser preservar a honra, manter a poção em frente dos demônios Inabalável para todas as unidades do exército Vamos, vambora Eu confio Vamo lá Que brincadeira Ninguém é Que brincadeira Vamo lá Gente demais Nossa um negócio Que bioteco Que te fedora Vamos usar a caixinha para proteger a artilharia, esse lobinho que vai ouvir aqui. Está sem som agora? Ah tá, sou por aí, que susto. Eu sei que eu sou feio assim, mas as vezes na minha imagem eu não tiro só. Que bonitinho meu senhor de caravana. Ah pô, os cachorros estão vindo coma aqui. Com fome aí. É um mod que não pega só senhor de caravana, mas pega quase tudo de Katai. Alquimista... Essa galerinha toda aí muda. Muito bonitinho. O senhor de caravana eu acho mais legal. O senhor de caravana eu acho que eu vou passar. O senhor de caravana eu acho que eu vou passar. O senhor de caravana eu acho que eu vou passar. O senhor de caravana eu acho que eu vou passar. Agora eu vou ver a brecha. E lá vem o macaque. Naquele momento você sabe que eu tô tão doente que eu não consigo nem falar nem olha o macaque. É triste. Tudo que eu queria é poder gritar olha o macaque. Não consigo. Olha o macaque. Não consigo. Ele tem energia. E Dorga, boa noite. E Dorga, boa noite. É a chapa. Ai, sweet. Invite a papo. Por favor. A chapa. Porra. A chapa. Não, não. O que ele tem? Confesso que é bem engraçado os plantadores de arroz batendo em demônio. Deixe, ordem e equilíbrio! Vem! E aí, agora que vocês viram as mecânicas de todas as facções, eu não sei qual vocês estão gostando mais de ver a jogatina. Elmo da Discord. Esse elmo da Discord assurrado é um elmo de vans coberto de símbolos ressequidos que distraem e perturba qualquer agressor. Armadura mais 10, habilidade de elmo da Discord. Tchai Interior. A serenidade mental e espiritual é uma virtude que todos devemos almejar. Apenas com o impecável disciplina e na palavra equilíbrio seremos capazes de superar a perfidia. A renda decorrente de pilha de povoado mais 10%. Ok. Embravura irracional. Eu vi o vazio e não hesitei. É tempo que você na palavra para todas as unidades do exército. Muito bom. Governador e Executador. Olho do Imperador. Minhas irmãs têm armadilhas ainda. Por um momento o mapa girou aqui. Calma, também. E aí, Nery? Boa noite. Move upon my order. Take time to gain the enemy measure. Eu viu o Dicagão Celestial e voltei agora, mano. Dragon! Drogon! 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 Drogon-blooded Shugunga! Allocate shifts as required! For honor, not fame! Oh... Vocês são cafés agora! A criatura se engasgou com a pedra enquanto voava, e está teloso sobre a sala de jantar com os raflis na hora da ceia. Restência a dano de fogo mais 35%. Drogon! 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 Um momento para pensar, nunca é um momento para pesquisar. O Império Celestial e os raflis! Pensando se eu atacar com a obra aqui nesse turno já. Oficina Alquímica. Os alquimistas não só estudam quais ervas interagem com quais substâncias, mas também o porquê dessa interação. E depois escrevem esse conhecimento em tomos para posteridade. E vamos colocar também aqui que eu ia fazer essa cidade como comércio, né? A harmonia está balanceada aqui. Vamos fazer dinheiro. É melhor fazer crescimento primeiro, né? Depois de aumentar a renda da província. E eles já diziam o cu das coisas. Não, a velha em Nagarond é demais, né? Não tem como, velho. Quando eu fui testar eu nem acreditei. Sério? Tipo, em que mundo que eles acharam que a galera não ia achar ruim, velho? Ainda que a mulher aqui é a ordem pública tá uma bosta, né? Os alojamentos... Os alojamentos são para os veteranos de guerra. Trata-se de locais de acolhimento com funcionários viúvos e viúvas, amparados pela benevolência de Kwai In. Pode ficar aqui, né? Vai que a morave mete louco. Estábulos de Jade. Os estábulos dos lanceiros de Jade são viveiros palacianos, onde os cavalos pesados de guerra são tratados com primor e estão sempre preparados para a batalha. Isso aí. E já vou melhorar esse aqui também. Aqui acho que o problema é fazer um negócio de ordem pública também, né? Esse daqui. Agora eu tô pensativo e o Umbudsman já ataca o Albrecht. porque ela tem que ganhar só com os elfos ali da esquerda? Serve de frente, o Dragon Jade. Ah, vambora, né? Tá no caminho, vamos ver isso. Uma execução, império. Executivo real, alegre para a batalha. Amuleto da Sorte. Dizem que aqueles que portam o Amuleto da Sorte enganam o destino, pelo menos temporariamente. Essência física é mais 7%. É, se colocaram ela ali para tentar diversificar o começo de Kislev, né? Mas o problema não tá em diversificar o começo, tá? O problema tá em Kislev. É, Kislev é muito pequeno. General Celestial. Uma pequena edição para o Amuleto. General do Celestial. Vou usar o balão, depois eu vou pegar um balão aqui. Fogo Celeste. Quando o fogo paira no céu do campo de guerra, é certo que haverá chuva de morte. Velocidade mais 5% para o Balão Celeste, Junco e Homem de Corvo Onyx. E mais 4% de força da arma para o Homem de Corvo Onyx. Enstrumento do Divino. Agora é hora de devolver o carinha, né? A guerra está em nós. A morte para os inimigos do Café. Para a família Imperial. A família Imperial. Nós somos a grande Bastion do Café. Humildade em todos os aspectos. Para o Grand Café. Vaiрушar o risco. Sergente sangue de Jade. Espigente embora oriundo de um impecável pedaço de Jade, e faz um certo desconforto à maioria dos seres que o vislumbram. Serva da frente. Eu não tolerarei sangue. Grosso. Tá daqui. Autoridade natural. Isso me apresenta. Harmony Voltas. Na verdade, até aqui, né? Até essa pedra. Hum... Tá, acho que você pode voltar. Deixa a galera aí pra morar lá, você leva uma cidade nova pra eles. Servante dos Dragões. Registrate. Reposição. Boa noite. Gostei dos Dragões. O Empire. Quem chamou? Os Dragões do Ouro. O Reino do Ouro. O Reino do Ouro. O Reino do Ouro. É um prazer. É um prazer. Sim? Childe. O que? Usa os Dragões. Armado em fé. Os Dragões vão. O... Ok... Não, a câmera não morreu. Eu só tô doente pra caralho e quero poupar vocês da visão do inferno. Tá de boa. Só escondi tudo aí. A véia quer fazer aliança comigo. Ah, por que não? Sempre vão ser amigos da floresta, né? Não vou ali pra cima mesmo? Sai a nada, ó. Mm. Naрасno. Ouro. Tá đó. Ó, man. Ahn... vamos sacar ela, que eu não quero perder carga, né? Veio até o demônio de reforço, que a gente acabou de matar Ah, é complicado, né? Vamos ter que lutar então É sério, eu não quero esperar o enforço, velho Vamos lá, vamos lá, vamos lá JADE WARRIORS RAN THE CANON 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 Por favor, não acerta a árvore. Bom, mas acerta alguma coisa, pelo menos. Archer! O Celestial Faithful! Ainda bem que todo o meu exército tem uma palavra, velho. O Celestial Faithful! Defenders of cafe! Peasant Archers! Harmonious! Peasant Spearman! Making cafe's own! Placos! Cheapado! Endone this! Wind and fire! Wind and fire! Archers! The dragons choose from! Shandans blink! Call the Emperor! Does the Emperor expect to finish off the whole army? A CIDADE NO BRASIL As monsting não são sempre bem vindas, mas o meu é o melhor A CIDADE NO BRASIL 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 O que é que é isso? O que você vai fazer, amigão? E tio, boa noite Ok, vamos pegar a reposição aqui que... Essa caravana não tem um dia de paz, malandro Nunca foi tão difícil ser marcador Onde vai aparecer o Orcs? Vou falar onde, ok Então, porra O Celeste, o que você vai fazer? Oh, o Celeste! Você me levou para trás, filho? Hum... Aparentemente você alcança, então... Espera aí O Celeste, o General Cova-se com o Haste Ancestors, nos guia! Percebem rápido! Próximo da cidade O Celeste O Celeste Servir E honra seus Ancestors Desculpa! Eu vou pegar uma tropa sua! Não! Eu vou pegar uma tropa sua! Vou pegar um tambor desse Um... 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 Ele tem que servirá. Vamos lá, Wumble, tentar perder o mínimo aí. Batando o Ticabuco a gente tá de boa. É igual foi com o Troy. Adoro a mitologia grega, adoro a história de Troy... Mas o jogo em si não desceu pra mim. Depois de Warhammer tudo fica tão chato, em questão da estratégia. Vamos lá, primeiro passo, encontrei o Trabucão, já achei um. Vamos lá. A torre é ignorante, né? 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 O Júpiter, todo é o poder! Ele já matou? A torre é ignorante, de fã é a venha! A torre é ignorante! A torre é ignorante, né? A torre é ignorante, né? A torre é ignorante, né? A torre é ignorante! Não, 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 não. E aí, o que é isso? A apresentação final de Leves aí. 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 Um cara tristes água no fundo da alguien leves aí. Leves aí. Leves aí. A gente tem mais guarnição. Um 2-1 de grande eficiência E aí Ainda fazer repouso na manhã aos tanques, então tá bom Aqui eu pego o espírito encarnado para mim Ainda não Ainda não Ainda não Ainda não Ainda não Ainda não Eu até gostaria, mas tenho que deixar alguém para chamar eles aqui Ainda não 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Moria Moria, Dragonga! Dragonga! Come on, Moria! Moria Moria Moria! Moria Moria Moria! Moria Moria Moria! Seja o caminho da sua esposa! Seja o caminho da sua esposa! É a sua esposa! Pior que eu acho que eu acho que eu fiquei doente em todo o lugar do artório. Que olha... Só estresse. Toda vez que eu ia lá eu posso inventar uma coisa nova pra fazer o que eu estava no dia seguinte. Parece até combinado. E detalhe, antes de eu ir lá levar tudo que precisava levar, eu já tinha ido umas 3, 4 vezes antes Pra tirar dúvidas sobre as mesmas coisas que eu fui levar hoje. E toda hora que eu ia alguém falava coisa diferente, velho. Sem brincadeira. Pessoa e O Exigência ou o Exigência são os poderes. Gente que é muito fofo. Por isso que ele acabou de ter desligado. Desejando o vinho! Era ou sacrificar a live inteira ou só uma parte dela, por causa da câmera. Então optei por sacrificar a câmera. Exatamente, mas hoje está pior, por isso que eu estou poupando. A luta do dragão. A luta como uma luta. Ah, a liberdade de minha própria vida. A luta do dragão. 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 Eu vou fazer eles sentirem antes de mim. Est掰掰, D thee 자주 disserm antes de mim. O K panic! Roberto para Pick killed, Predrigo. Óh novo dia, o already Game of the Ragão. Melret護-as-as-as-as-as-as Pedrigum-as-as-as-as-as-as-as-as-as-as-as-as-as-as-as-as-ra-as-as-as-a-as-as-as? A Celestia, guarda! Demolish their defense! Celestia, strength! Confinite pride! Move information! Sent by dragons! Wind and fire! Move information! Guided by ancestors! With talent and tools! Stone and steel! For the Abraham! As always! Lands formation! Now! Land is benighted! Iron Rock! Stone and steel! Repositioning! Sorcerer's outcast! Shenyang sends us! Move information! Time to stand the heart! Time to stand up! Nether Frost! Time to stand up! Save the Jedi! We are being guarded! Give them the magic! Give them a harmony! aggressive attack! Eu queria pra todo mundo, Neville. Acho que ela deve ter de exclusivo dela, meu irmão é o recrutador mais selvagem. Igual a Drakka faz. Lá, lá. Assim... Dando-se! Lá! Umu! Dando-se! Vem! Um segredo! Um segredo! Ataque em unison! Restore ordem! Vem! Minha eficiência poderia ser aumentada. Não, eles vão tomar um prejuízo ferrado nesse jogo aí. Que não vai se pagar, obviamente, se rainas. E eles vão culpar a galera do jogo de estratégia. Ah, vocês não estão comprando eles o suficiente. Os seus projetos não estão indo pra frente. Pode esperar, cara. Tenho certeza. Eu acho que você tem uma empresa que nem a Creative Assembly e você sabe qual que é o seu público. E sabe o que o seu público tá pedindo. E você vai pro negócio totalmente oposto. Não tem nada a ver. Nada. É o maior tiro no pé que eles poderiam dar. Fácil. E aí, você vai pro negócio. Mas o grande livro de grudges... ... 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 É bem isso mesmo. Acho que eles cansaram do público do TOTALWARD. Total War. Ficar pedindo sempre Medieval 3. Cansado de vez. Você precisava de algo? Você não se sentiam bem, senão. Não se sentiam bem agora. Se sentiam bem? Se sentiam bem? Neste. Ah, a Isolete vai ser massa, velho Eu que não gosto de jogo de terror, gostei de jogar a Isolete Muito bom Vamos pegar um Capetão do Império aqui Bandeira de Feng Shih Uma bandeira antiga impregnada de feitiçaria do próprio Imperador Dragão Considerando a ele força e proteção Ela tem boa imunopsicologia e a prioridade designada Rito de Yang A escola de feitiçaria de Feng Shih, cujo nome remete ao Imperador Dragão Prover força e proteção a todos os praticantes Não há honra maior que marchar sobre a bandeira de Yang Manutenção uns 10% para andar de Yang Não, o Matheus é outro Matheus Hum Hum Eu acho que eu vou para a fúria do Imperador Dragão de novo Verde de Bach Capetão de Menina Sそada para o Imperador Dota Té Vem Como o Imperador A deer Elmo de Dragão Elmo de Dragão Elmo adornado conforme os padrões de esquemas dacólicas Permitindo ao Portador лучir chamas e crescentes e rajadas de fogo Armadura mais 5, resistência a dano de fogo, 25% Taxa de pesquisa Enforce o dragão General do hoste celestial Subterfuge é o ordem Master dos ventos meteoros O vento A utilidade útil na mão do direito O Chugunga do Dragão Racionais serão oferecidos Eu não vou tolerar a salvação O vento de fogo Sentido pelos nossos ancestros Você é o Willett e a gente tem que ter uma maneira de executar essa galera aqui pelo menos, para ter uma chance. Inclusive, te anda esse cara aqui. Pega esse aqui. Aqui tem um Longman. Estou fora das junhas, soldados. O Magistrate está... Você conseguiu encontrar a dupla lendária Goathek e Felix em poder se passar para a província. Depois de umas canecas de cerveja, Goathek revela que está buscando a morte mais heróica possível. Felix sugere que os dois se juntem à sua causa. O Matador não mostra muito entusiasmo inicialmente, mas logo se convence de que você pode ajudá-lo a encontrar o fim glorioso que ele deseja. Félix lhe diz em segredo que realmente aprecia a segurança que os números de suas tropas fornecerão. Glórias! Agora eu posso pôr a minha espada e colocar o quilo no papel. Bem, agora eu estou com medo. Nada como um banho de sangue para trabalhar em um apetite. O que é isso? Apenas a minha espada e a minha espada. Me envia um chão para o meu chão. Continua! Onde é o leite? Outra das ruas! Para mim ele podia ser uma campanha só dele de horda, eu acho ótimo Avança sem heroics Onde está a Unidade promessa? Então? Aqueles que me desculpem, em seu serviço, bem-vindos. O que te traz aqui? Entendido O que escuro é esse momento? Eu serve a Lady do Lago. É feito Estou ouvindo Agora, Charles, Lorde do Bo... O que? O que? O que? O que? O que? Você sabe É bem possível, Ifrit Porque esse mapa do Bastion não vai sair nunca, eu tenho certeza Tem que se cobrar DLC Estão fazendo aí Teve mais o começo da live aí, Gabriel Comecei tarde hoje, né? O que? A... 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O seu tempo não poderia ser melhor Os cachorros de escuro Os loutores estão com oito cidades malandas, isso vai dar trabalho Essa localidade parece ser inteligente Com todas as coisas O cara vem em marcha O cara vem em marcha do meu lado Eu tenho três exércitos Aí é difícil resistir Move upon my order Wherever o café me precisa Battle is nigh You have knowledge to share, fool O cara vem em marcha Sua morte por Cathy O cara vem em marcha Um reforço vai de trás deles e outro vai de trás da gente Lançar como um Batalha de grupos, prontos de som Guerreiros Torre e cobre Artei, desculpa aí Uh, tá Não se preocupe! Move in formation! Stone and steel! Hortman! Fight! Mazzle 1! Immediately! Cavalry! Azia, show the way! Repositioning! The winds blow for our foes! The winds blow for our foes! The winds blow for our foes! It's a pleasure to the dragon! The sword of celestial! The sword of celestial! With infinite pride! Cavalry! Now! The sword of the dragon! Grand General! Attack on Unison! The sword of the dragon! The sword of the dragon! Heard it! Pegasus archers! For the moon dragon! For the moon dragon! For the moon dragon! For the moon dragon! To the place called разные Eenen розchabe. A clear air report! I hear the heaven from sin tris puisqu Him Like Lass. A bolsa está um pouco focado A bolsa está um pouco mais O que é isso? 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 Eu estou prontuando! O que é isso? Enfimando o caminho! Nós abençamos o inimigo! O inimigo! O inimigo! O inimigo! Nós abençamos o inimigo! Vem e o fogo! Os cavalos! Será que eu dispersei aqui, né? O inimigo! O inimigo! Atacem em unidade! Eles vão morrer! Aos cagos que nao. Ou... O inimigo! O inimigo! Aos os cavalos! Ai, queis! O inimigo! Pessoal! Aos cagos! Aos cagos! Aos cagos! Aos cagos! E, porém! O inimigo! O Willit até correndo recupera a barreira dele Tá doido Já foi Vamos pegar a reposição Você vai ter uma muralha Soldados, suba posições Nem a força do Tommy ou a feitiçaria de Willit puderam fazer frente ao tamanho do poder marcial Reserva de poder dos ventos de magia mais 10% para aumentando e deficiência corporal, coloco mais 5 Celestial General, ocupem qualquer passos Dentro do meu alcanço Real General Impacto Titânico A continuação do Kino Impacto Titânico E eu selei tudo isso e mais ainda Ataques com efeitos de alforos que diminui a habilidade de luta A habilidade de varredura celestial É tipo um redemoinho que ele faz se não me engano Ok Vou pegar isso Para defender meus soldados Aqui vamos buffar a cavalaria Investida unificada Velozes, firmes e movimentando-se como uma entidade Escolajosa e guerreira de Katai Entram de cabeça na batalha Velocidade mais de 10% E mais 10% de resistência física para as cavalarias E mais 10% de resistência física para as cavalarias Leões de Azevich e de Jard Sentida da Terracota e Tambores e a Bússola Com isso, eu iria mais efetivamente Administrate da Terracota e da Reserva Mágica Celestial General Celestial General Celestial General Atenção e sem Heroic Pega-se, se você vai combinar Dajeira cinza Pega-se Onde está a Alemanha? Vou levar até Chilang, que você leva a montar um exército. E? Onde está o chão? Então, porra. Ah, ele liberou, né? Fazer em Shang-Yu lá. Cadê Shang-Yu? Quatro negocinhos. Este é um momento de misericórdia. Então, ele vai aqui aprimorar a construção de povoado e construção de infraestrutura e recursos. Vamos ver qual é que é. Tá, ele aumentou a renda geral da província em 15% e de comércio, a produção de recursos, 10% para toda facção. Além da relação diplomática mais 10% com todas as facções. Acho que foi isso que mudou, né? E a de recurso, acho que deu bônus de investida mais 10% para todos os exércitos de cavalaria. Os exércitos de cavalaria. Bom, hein? É isso mesmo. É que eu nem lembro como é que eram os bônus do Jicatae, pra ser sincero, né? Mas eu achei bem bom ainda. Mas eu achei bem bom ainda. O amor do Jicatae está em dúvida. Deixe-nos falar francamente. Afinal da guerra. Deixe-nos falar francamente. É um acústilo. Dizem. Tchau. 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 Eu nunca vi o Hakkart entrar tão fundo na lustre assim, né? Então tá, né? Fala, galera, daqui a pouco eu tô indo também, velho. O Kambui todos não. Oh E se você quiser Faz o cardinal Estão e montarem Sua dança e explica Depois dos talos Objeitos Eu vou continuar Foi um dia Examinar Soares Não vai dar tempo de ir lá, mano. Não vai dar tempo de ir lá, mano. Não vai dar tempo de ir lá. Não vai dar tempo de ir lá, mano. 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 Não vai dar tempo de ir lá. Não vai dar tempo de ir lá. Não vai dar tempo de ir lá, mano. Não vai dar tempo de ir lá, mano. Não vai dar tempo de ir lá. No nome da Harmony Então tá certo Martelo e bigorna Mesmo aquele esquecendo em coragem e aptidão militar Estão sujeitos a derrotas Hoje o martelo virou uma bigorna Doutor Albrecht de Bordelô Ataqueou o Pacor mais 15 e o Doutor no Mar Elo Equino Os cavalos cataianos são tão arrediosos Quanto os equinos do velho mundo Porém um montador experiente sabe que transmitir serenidade A ansiosa montaria é fundamental para a vitória Níveis de cruz mais 3 para a unidade de cavalaria Bônus de unidade de vestida mais 10% Para a unidade de cavalaria Tá mas eu vou salvar aqui que Por hoje deu Não vou aguentar fazer mais não